Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal AgroEngenharia.com.social Gardinho Sustentável Nesse vídeo aqui a gente gostaria de estar convidando vocês a se inscrever no canal, se não for inscrito Deixar aquele like com a gente e claro, compartilhar esse vídeo com os seus amigos Bem, vamos lá! Além disso, a gente gostaria de convidar vocês a conhecer aqui o serviço da Masterola Que é a nossa parceira, é uma empresa que vem trazendo qualidade, vem realmente privilegiando o consumidor Além disso, eles são todos especialistas aqui em Vitória Então se você for de Vitória e região, Vila Velha, Cagacica, Serra Pode trazer o seu carro aqui, que vocês não vão se decepcionar Pelo contrário, o serviço aqui é top, porque a gente conta não apenas com profissionais capacitados Como também com maquinário necessário para a gente estar fazendo e realizando esses serviços Ou seja, troca de óleo, troca do fluido do arrefecimento, conhecido também como fluido água do motor E também óleo do câmbio, óleo da 4x4, vocês podem contar com a gente Bem, hoje a gente vai estar trazendo o nosso Peugeot motor 1.2 por ideia para fazer a troca aí do óleo No caso é o óleo 5W30, não usem outro óleo, porque esse é o recomendado pela PSA, que é setor em Peugeot É isso aí, vamos dar início aí aos trabalhos Valeu, acompanha com a gente Pessoal, só lembrando aqui que a Masterol ela faz o descarte adequado do óleo, no caso o óleo velho Então vocês estão contando com uma empresa que tem responsabilidade também social e ambiental Aí pessoal, usando a ferramenta adequada para fazer a remoção aqui do filtro Já já está saindo Com o filtro sai também uma certa quantidade de óleo, óleo contaminado já Aí Aqui no caso a gente vai estar fazendo a substituição de um filtro da Vox Opa Foi um filtro novinho da Man Filtro de qualidade alemã Muito bom, muito bom mesmo E aí pessoal Aqui o preço ele é muito mais em conta porque vem em galão E é aplicado no motor apenas a quantidade necessária de óleo Uma das vantagens de você estar fazendo esse serviço aqui É que você realmente promove a sustentabilidade Uma vez que a Masterol ela não faz uso daquelas embalagens de um litro, enfim Por resultado a gente acaba tendo um descarte menor de embalagens Gerando menos poluição aí no meio ambiente Com vocês o nosso motor 1.2 Puritec da PSA Pessoal, para quem não conhece A Masterol fica localizada aqui na Avenida Maruípe É o seu especialista da troca de fluides e manutenção automotiva E aqui você pode contar também não apenas com diversos serviços Como também a troca de palhetas, óleo do câmbio, lâmpadas de farol Aditivos do radiador, fluido de freio, óleo de direção Higienização do seu ar-condicionado E claro, uma revisão express Show de bola Como vocês podem ver Óleo do motor trocado Filtro também É isso aí O carro está pronto para as pistas de novo Pessoal, acabamos de fazer a troca de óleo aqui No filtro também A gente usou um óleo da Repsol O API-SN Sintético Que demanda uma manutenção periódica de 10 mil quilômetros Ou seja, somente daqui a 10 mil quilômetros vai ser necessário trocar E é isso aí Como vocês podem ver A gente fez aqui o serviço todo na Masterolio Eu convido todos vocês a vir conhecer a Masterolio A equipe também, super preparada para receber vocês Todos os equipamentos Aqui vocês encontram Todo isso tudo que vocês precisam E é isso aí Se esse vídeo ajudou vocês Se vocês gostaram desse vídeo Já se inscreve no nosso canal Compartilhe o vídeo com os amigos E claro, deixe aquele like com a gente